Alô galera, boa tarde, tudo bem? Vamos dar um abraço aí pra Bolsonaro aí, pra galera que acompanha ele também aí Essa galera aí que continua apoiando ele aí, que ele tem ajudado muitas pessoas aqui no estado de Pernambuco e em diversos lugares também Peço pra vocês aí que compreendam e tenham paciência com ele também nessa parte aí Continuem sempre aí curtindo e acompanhando também, né? Todas essas coisas que ele vem fazendo Beleza pessoal? Pra isso aí pelo auxílio que ele tem feito aí com nós aí E auxílio, o auxílio emergencial ajudou na sua família em alguma coisa? Bastante, a família e as diversas pessoas aí que tem necessidade também Quem recebeu o auxílio? Sua mãe e a minha esposa Sua esposa, né? Eu não tive direito porque eu trabalho autônomo aí Você não teve direito porque a sua esposa já recebeu, eu acho, no caso, né? Normalmente Então já estava cadastrado lá e não apareceu a opção de você cadastrar o seu Tio Linda, Patriotas aqui, olha Vamos ocupar Olinda aqui, a nossa cidade A cidade é nossa, dos patriotas Nenhum esquerdista vai roubar o que é nosso não Estamos de olho aqui Estamos aqui em frente à prefeitura de Olinda E esse é o nosso protesto Agradecendo aí Vem Bolsonaro, pra Olinda Vamos libertar a nossa Olinda, o nosso Pernambuco Fechados com Bolsonaro em Olinda Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí